Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, diretamente de Foz do Iguaçu para o canal que junto e misturado a gente leva as informações. Vou passar agora uma mensagem bem rápida para os estudantes de medicina que estão chegando agora para fazer já matrícula para 2023 em agosto, segundo semestre de 2023. Já começamos as matrículas, já tem um monte de estudantes entrando em contato e hoje eu consegui um contato, né, de umas pessoas que estão pedindo, né, para a gente localizar imóveis. Então já deixei, já pesquisei alguns imóveis, eu sei que tem um apartamento na região central com garagem, 3 quartos, 2 banheiros, por R$ 1.300,00. 3 quartos, 2 banheiros, R$ 1.300,00 na região central. Eu ainda tenho que falar com o proprietário para ver se tem condomínio, eu acho que não tem condomínio. E eu também não falei do IPTU. Outra, vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo. Tem duas vagas de estudante na região da Vila Portes, por R$ 900,00, num quarto com banheiro mobiliado para estudante, com tudo incluído. Água, luz, internet, salão de jogos e a cozinha compartilhada e a sala de estudo também compartilhada. Tem internet nos quartos e tem a internet compartilhada da sala de estudo, né. Temos também outro imóvel na região também da Vila Portes, que são cerca de 2 quartos para alugar. Esse eu não sei o valor. Parece que está R$ 1.200,00 com 2 quartos, com 2 banheiros e uma varanda. R$ 1.200,00, mas todos esses imóveis que a gente está falando, você tem que pagar um aluguel adiantado e duas calções, que são as normas que a cidade de Foz exige, né, da gente. Então, fique sabendo que é desse nível, tá bom? Aqui arrancaram umas árvores aqui, uns galhos aqui, ó. Foldaram aqui a jaqueira. Tá aqui, ó. Aqui foi uma obra de alguém que vieram foldar. Olha que linda essa jaqueira. Muito linda, né, não? Foldaram só os galhos curtos, né. Eles não foldaram os troncos de vergonha, né. Tá falando aqui que as pessoas parecem que é sem noção, né. Então, ó, foldando esses galhos. Olha como a prefeitura de Foz é engraçada, o pessoal que folda essas árvores, ó. Estão foldando esses galhos fininhos. Mas aqui caiu um tronco de uma árvore gigante, recentemente. E olha só, a gambiarra nesse fio, ó. Pergunta se a prefeitura ou alguém vim dar uma olhada nessa presepada aqui, ó. No meio de mais de 20 fio, ó. Esse tronco de árvore passando. Esse que é o galho que tem que ser foldado. Mas o povo não presta atenção, não. Estavam foldando uma coisa que não tinha nem futuro. Olha mesmo, ó. Cortaram essas daqui, ó. Nem tava atrapalhando nada essas pobres dessas árvores. O que tá atrapalhando ninguém corta. Ó, cortaram esses galhos. Estão vendo? Cortaram essa daqui, ó. Aqui corta. É assim, ó. Cortaram essa. E as que tão nas gambiarras dos fios, ó, ali atrás. Tu viu só aquele tronco? Meu Deus, que marmota. É nesse nível, o forro de Guaçu. O pessoal tira os galhos de onde não é pra tirar. E os que é pra tirar, ninguém tira. Mas vamos que vamos. Voltando ao assunto das casas, né? Então a gente tem essa casa lá da Vila Porto. Também tem um apartamento. Dois quartos. R$ 1.600,00 também na Vila Porto. Todo mobiliado. Ar-condicionado, sofá, cama, geladeira, máquina de lavar. Todo, todo mobiliado. R$ 1.600,00. Um aluguel adiantado de duas calções que corresponde ao mesmo valor do aluguel. Então a gente já passa logo pra vocês as informações dos que a gente conseguiu essa semana pra alugar, né? Pra estudante. Mas, pra alugar pra estudante, os estudantes têm que fazer a matrícula, né? Eu divulgo esses imóveis pra quem eu faço a matrícula. Porque é difícil você alugar imóvel pra uma pessoa que não fez a matrícula que as pessoas querem que eu faça o trabalho de graça. Não. Não é assim. Quer que eu procure um imóvel pra vocês? Eu procuro. Mas isso é um trabalho. Entendeu? Porque tem muito estudante que já fez a matrícula com outras pessoas. Essas pessoas não estão nem aí pros estudantes. Elas fazem a matrícula, dá um tchau e um adeus. Então, se você quer que a gente faça um trabalho pra localizar um imóvel pra você, como a gente arruma pra muita gente, muita estudante aqui conseguiu imóvel através do nosso canal. Ou através dos vídeos do canal que tem uma playlist cheia de nome aí Aluguel de Imóvel. E vários vídeos meus quando eu vejo uma placa eu filmo a placa do imóvel e eu volto. Mas vocês querem tudo de mão beijada? Não. Vão assistir os vídeos, não é não? Ainda bem que os meus seguidores tem nível superior. Grande parte deles, viu? Porque se eu fosse depender dessa mula cada jovem que tem preguiça de assistir o vídeo, de deixar um comentário e um like, meu Deus! E um rapaz do SAMU que falava comigo quase todo dia. O menino sumiu. Veio pra Foz porque tinha uma amiga que fez a matrícula dele, parece. Eu acho engraçado. O pessoal pede as informações pra gente do canal, mas faz a matrícula com o terceiro. teve outro estudante que se deu mal, viu? Comprou os uniformes. O Jonas, nossa amiga aí, ó. Jonas, me dê notícia. A mulher apareceu, Jonas, com o seu uniforme. O Jonas tava me dizendo na faculdade que ele comprou os uniformes via online e não recebeu, não. Meu Deus! Ele chegou na faculdade e não tinha uniforme. outra menina me ligou dizer que tava desesperada no Paraguai que ela alugou um imóvel, pagou a calção, pagou tudo, mas não existe um imóvel. Eu digo pra vocês prestem atenção que isso não é brincadeira, não. Mas ninguém me ouve. Então, deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Porque se vocês querem que a gente faça a busca do imóvel, faça a busca do imóvel bem direitinho. Vocês me ligam, explica como é que vocês querem o imóvel. Mas isso é um trabalho que eu faço, não é eu sair da minha casa atrás de imóvel, não. Vocês também tem que ter juízo, minha gente, pelo amor de Deus. Achar que a pessoa vai sair da sua casa pra ir atrás de imóvel num Paraguai ou num Brasil de, é assim, de livre e espontânea vontade. Não! Eu tenho uma mãe que faz tratamento ecológico, eu faço meus trabalhos também. Isso é um trabalho, isso não é brincadeira, não. Então, deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Se precisar, é só chamar, mas o telefone tá na descrição do vídeo.